Excurso sobre o sentido do tempo, pergunta de número 32. Pergunta de número 32 é qual processo? Do que eu estou falando, né? Eu estou falando da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha da página 123, do parágrafo que começa na 123. Intercala-se tal processo como uma espécie de interrupção ou entreato. Qual o processo? Uma dica antes de eu responder, né? Vocês podem até ler essa parte, mas tentem falar sem ler, ok? Isso é importante. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, qual o processo? O processo de aclimatação num lugar estranho, a adaptação, por mais laboriosa que seja, e a mudança de hábitos, as quais as pessoas submetem só para variar, na intenção firme de abandoná-las imediatamente ou pouco depois completadas, a fim de voltar no estado anterior. Então, eu respondi. Eu vejo vários alunos fazendo isso no texto em inglês, por exemplo. Ele pega lá a parte do texto, copia a parte do texto, e eu vou perguntar, o aluno não sabe o mais elementar. Então, é um bom exercício, até para ver nossa capacidade linguística. Qual o processo? O processo de você parar a sua rotina, ir para algum lugar, demorar nesse lugar algum tempo até que você possa se adaptar e aclimatizar, já tendo em vistas que daqui a pouco, quando esse processo estiver feito, você já estiver adaptado, você vai quebrar a sua estadia deste lugar para voltar para a sua vida normal. Então, esse processo, o processo de adaptação, o processo de aclimatação. Pergunta de número 33. O que entibia e enlanguece o organismo? O que entibia e enlanguece o organismo é essa monotonia. Como assim monotonia? Vamos pegar a etimologia da palavra monotonia. Monotonia quer dizer um tom só. Então, se você tem uma vida monótona, isso vai enlanguecer o organismo. Isso vai deixar o teu organismo mole, fraco, morno. Por quê? Organismo no sentido espiritual, talvez, da coisa. Por quê? Porque a sua vida é isso. Eu, por exemplo, vou falar na resposta de uma das próximas questões do período em que eu trabalhava com operador de telemarketing. Mais um pouco eu morria. Se eu não morresse, você ia me matar. Pergunta de número 34. Bom, eu estou falando isso, mas vai que você tem que trabalhar com operador de telemarketing. Força aí, cara. Ok? Você vai conseguir. Qual é o remédio para o cansaço e o desgaste? Bom, a gente já viu largamente que o remédio é a mudança de clima. Essa é simplesmente interromper a monotonia, né? Você pensou numa viagem, mas vamos supor que em vez de uma viagem, você vai um dia lá e bate no teu supervisor e passa algum mês na cadeia. Trouxe mais vida. É vida de dor, tá? Mas é mais vida. Só para a gente sair do mesmo exemplo da viagem, né? Pergunta de número 35. Onde a consciência do tempo se perde? Onde a consciência do tempo se perde? Ora, já está respondido, né? A consciência do tempo se perde quando... É claro, você vai saber que é monotonia, etc. Mas lembre-se, eu estou tão confortável com as coisas, eu sei tão automaticamente o que vai acontecer hoje e amanhã e depois da manhã e depois e depois da manhã e depois 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 da manhã e ontem e antes de ontem e antes e antes e antes de ontem e três anos e ontem e etc, etc. Estou tão acostumado com isso que é como se eu não precisasse da consciência do tempo, né? Então, onde a consciência do tempo se perde? Pergunta de número 36. Quais dois elementos estão nitidamente ligados a ponto de um... De que se um for atacado, o outro é atacado também? Eu não sei se você vai lembrar, mas é a vitalidade, né? E a consciência do tempo. Tem uma parte aqui no texto, ó. É a consciência do tempo que ameaça perder-se na uniformidade constante. Monotonia. Uniformidade constante. Ótima expressão pra gente lembrar, né? E que liga lá, sustão estreito e parentesco, a afinidade, a própria sensação de vida. Ok? A ponto de não poder se debilitar uma sem debilitar a outra. Pergunta de número 37. E sete. Como podemos ter uma sensação de vida saudável? Olha, nem sei se eu li essa pergunta na sessão de perguntas, mas vamos lá, né? Como podemos ter uma sensação de vida saudável? Ora, tendo variedade de experiências, né? Aqui que eu gostaria de levar o que o narrador falou a um passo além. Tendo variedade de experiências, eu não acredito mesmo que seja somente viajando ou batendo no meu supervisor pra que eu possa ir pra prisão, né? Eu acredito que um livro bem lido, bem lido, um livro que é levado a sério, um livro que é experienciado de verdade, ele faz isso maravilhosamente bem. De forma, eu sempre falo isso aqui no canal, uma pessoa de 28 anos pode dizer que tem 450 anos. Ela viveu muito, 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 muito. Isso acontece comigo frequentemente, por exemplo, quando eu assisto um bom filme. Um bom filme, mas bota bom, ok? Bota bom nisso, ok? Um filme nível Hayao Miyazaki, né? Então, você assiste um bom filme e você ainda sai do filme com aquele gosto de outro universo, né? Na minha opinião, aí que nós temos a sensação de vida saudável, né? Tendo acesso a outras experiências e mais ainda o que a arte faz a outras experiências com beleza, né? Quando eu vou no teatro, por exemplo, eu vou ao teatro e assisto lá uma peça boa. Eu saio de lá e parece que eu penso, nossa, lembra daquela época da minha vida antes de eu entrar nessa peça de teatro aqui? Mais um, mais um, uma sensação. Às vezes eu venho aqui pra escola caminhando, né? São nove quilômetros e meio, mais ou menos. Claro, se eu faço disso uma rotina, as coisas já começam a deteriorar, né? Mas, as primeiras vezes, eu tô lá, dá o quê? Uma hora e cinquenta caminhando? E eu estou lá na uma hora e trinta de caminhada e parece que é uma jornada, parece que eu estou nesse... Eu sou um retirante, né? Saindo lá do Nordeste e andando, andando. E eu penso sobre tantas coisas e eu vejo tantas coisas e são tantas as casas e árvores e pessoas e ruas. E eu, de propósito, vou pegando ruas diferentes, que quando eu chego na escola, parece que eu, poxa, olha, eu voltei à civilização, né? Isso tudo me dá uma sensação de vida saudável, né? Então, por exemplo, faça essa experiência, né? Se você tá acostumado a tirar o teu domingo pra assistir Netflix, né? Não tô dizendo que é ruim, é a única coisa que, claro, 90% do que tem Netflix é uma bosta, né? Mas talvez você assista o 10%, não tô falando que é ruim, não tô criticando. Mas virou rotina pra você, sempre assistir, né? Tente pegar um desses dias e fazer uma coisa assim, tipo, eu vou num parque que eu nunca fui antes ou que eu só fui uma vez e vou passar lá oito horas. Sei lá, vendo folha, caminhando. Não vou levar celular, porque o celular me insere novamente ao meu mundo costumeiro, né? Vou fazer alguma coisa. Você, com certeza, vai trazer saúde pra o teu senso de tempo e a tua força vital, né? Então, como podemos ter uma sensação de vida saudável? Pergunta de número 38, não vai dar tempo. Próximo vídeo a gente responde. Próximo vídeo a gente responde.